e agora mestre vocês alguns de vocês na família foram treinar ajudou né o Renzo você até acho que o filho do Carson né qual era o motivo principal de buscar esse o judô e outra como o grande mestre ele encarou o meu pai ele não tinha nenhum problema com isso ele era tranquilão era super né é a minha ideia do judô na verdade era para melhorar a minha parte em pé no jiu-jitsu né para eu poder competir melhor né então tanto é que eu começava em pé eu não gostava muito de puxar para guarda eu achava feio esse negócio puxar para guarda mas se você pegar um cara que seja muito melhor do que você no jiu-jitsu no judô você vai acabar puxando para guarda acontece mas eu não gostava disso eu não gostava de me ver numa situação de falar pô tem que puxar para lá que eu tenho medo de lutar com esse cara em pé então isso foi uma das coisas que me fez melhorar o meu judô e eventualmente melhorou a minha parte competição também porque eu tinha uma firmeza melhor tava mais firme de mim de começar a luta e eu poder derrubar o poder cair por cima e E aí E aí